O Fado O mar prolongava Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutos de ouro Vê-se, vês, terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca do marinheiro No frágil barco veleiro Morrendo a canção magoada Diz o fungir dos desejos Num lábio a queimar de beijos Que beijam o ar e mais nada Que beijam o ar e mais nada Mãe Mãe Adeus Adeus Maria Guarda bem o teu sentido Que aqui te faço uma ajuda Que eu te levo A sacristia Oh, foi Deus Que foi servido Dar-me no mar Sepultura Onde o vento nem bolia E o céu o mar prolongava A proa do outro velário Velava outro marinheiro Que estando triste Cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutos doiro Vê-se, vês Terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar Olhar Seguir De choro Vê-se, vês Terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar Seguir De choro Seguir